Olá, bom dia! São mais de 70 anos de tradição. O Brasil é o primeiro país a se pronunciar na Assembleia Geral das Nações Unidas, que começa daqui a pouquinho em Nova Iorque, nos Estados Unidos. A partir de agora, você acompanha aqui na NBR os detalhes da participação do presidente Michel Temer nesse evento, que deve reunir líderes de 193 países que fazem parte da ONU. Aqui no estúdio comigo, Paulo La Sálvia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renata. Grande expectativa, já que temas relevantes devem ser discutidos. Também com a gente, Thaísa Dias, com a cobertura nas redes sociais. Olá, Thaísa. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Paulo. Bom dia, Thaísa. Bom dia para você que nos assiste e vai acompanhar o que as pessoas estão falando sobre a Assembleia da ONU nas redes sociais do Brasil e do mundo. Você também pode conferir a cobertura da NBR no Twitter, no arroba TV NBR. Nós preparamos conteúdos exclusivos para você. Olha, e participa também com a gente a repórter Paola De Hort, direto de Nova Iorque. Paola, bom dia para você. O presidente Temer já chegou aí à sede da ONU? Bom dia, Renata. Sim, pois é. O presidente Michel Temer já está aqui no prédio sede das Nações Unidas. O primeiro compromisso dele aqui é o encontro com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Isso antes ainda do discurso de abertura da Assembleia Geral. Esse discurso que, como você mesmo disse, todos os anos é feito tradicionalmente pelo Brasil. E, Renata, esse prédio aqui, o prédio sede da ONU, ele é um ponto turístico importante aqui em Nova Iorque. As pessoas passam aqui para conhecer melhor esse lugar onde são discutidos aí temas de paz e segurança, desenvolvimento, direitos humanos. E nesse mês de setembro, ele fica ainda mais movimentado justamente por causa da Assembleia Geral, esse momento em que os líderes se reúnem para discutir temas de interesse global. Direitos humanos, desenvolvimento, paz e segurança. Esses são alguns dos principais temas discutidos durante a Assembleia Geral da ONU. Neste ano, na sessão de número 73, o foco será liderança global e responsabilidade compartilhada. O tema foi escolhido por Maria Fernanda Espinosa, primeira mulher latino-americana a presidir a Assembleia. 84 chefes de Estado e 44 chefes de governo estarão aqui no prédio sede das Nações Unidas para discursar a partir da terça. E para garantir a segurança deles e também de todos os outros líderes que passarão pela ONU, a polícia de Nova Iorque já deixou tudo pronto. Nos dias dos discursos, esta rua aqui, a primeira avenida, estará fechada para os carros. Quem passa na frente do prédio da ONU fica curioso com a movimentação. Este jornalista da Malásia viajou 24 horas até chegar a Nova Iorque. É a primeira vez que ele está aqui para a Assembleia Geral e diz que está ansioso para ver o primeiro-ministro malayo discursar. O prédio da ONU, projetado por uma equipe de arquitetos que contou com o brasileiro Oscar Niemeyer, é um dos principais pontos turísticos de Nova Iorque. Este casal de indianos quis conferir de perto a atração. Eles dizem que um dos momentos mais marcantes da Assembleia Geral para a Índia foi a declaração do Dia Internacional da Yoga, em 2015. Na ONU, cada um dos 193 países tem um voto e também direito a um discurso de cerca de 15 minutos. O primeiro a abrir o debate todos os anos tradicionalmente é o Brasil, que fala na terça-feira. No total, são seis dias de debate. Este estudante italiano diz que aprendeu na escola sobre a história da organização criada para promover a paz entre as nações após a Segunda Guerra Mundial. Ele acredita que a instituição é uma ferramenta importante para discutir os grandes temas globais. E vamos saber agora como está a repercussão da Assembleia Geral da ONU nas redes sociais. Thaísa Dias, conta pra gente. Renata, nós estamos acompanhando. Olha só, o perfil oficial da ONU, por exemplo, também já está se preparando para essa cobertura. Lembrando que eles estão usando a hashtag UNGA, que é a tradução da sigla em inglês dessa Assembleia, e estão convidando as pessoas a acompanharem os discursos até sábado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também tweetou ontem, ele que está lá em Nova Iorque, e postou uma foto com o presidente da França, Emmanuel Macron, mostrando que ele deu as boas-vindas ao presidente francês ontem à noite. Quem também já está falando sobre a Assembleia da ONU nas redes sociais é o grupo coreano de K-pop e BTS. Eles foram retweetados pela Unicef, que é um organismo da ONU, então já está todo mundo aí nas redes sociais falando sobre esse assunto. E além da repercussão nas redes aqui durante a transmissão, você também pode conferir a cobertura da NBR no Twitter, no arroba TV NBR. Nós vamos continuar acompanhando e lá no Twitter preparamos conteúdos especialmente para você. Obrigada, Thais, vamos acompanhando. E olha, temos agora imagens ao vivo lá da ONU. Essa imagem, Paulo, lá salva, eles já estão dentro do plenário, é isso? Sim, quem está discursando é o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. É normal, nesses casos, ele sempre faz, o secretário-geral sempre faz a abertura da Assembleia Geral, ele passa a palavra para a presidente da Assembleia Geral, que é a equatoriana Maria Fernanda Espinosa, e logo depois o representante do Brasil, no caso o presidente Michel Temer, fará o discurso de abertura para os líderes que estão nesse momento no prédio da Assembleia Geral da ONU. Tá certo, Paulo, vamos acompanhando tudo por aqui. E olha, a ONU foi criada em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi uma resposta às atrocidades do conflito que deixou milhões de mortos. Com mais de sete décadas de história, a ONU também ampliou suas missões. Além de garantir a paz e a segurança internacionais, as Nações Unidas também cuidam de temas como o combate à fome, o respeito aos direitos humanos e as mudanças climáticas. O ano era 1945, outubro de 1945. O mundo ainda em choque com o horror da Segunda Guerra Mundial. Foi neste momento que os líderes decidiram criar as Nações Unidas. Paz, desenvolvimento econômico e social, respeito aos direitos humanos. O DNA da ONU foi o multilateralismo, a participação de todos nas decisões nos rumos da humanidade. Enquanto a sede da ONU era construída em Nova Iorque, entre o fim da década de 40 e o começo dos anos 50, as Assembleias Gerais já ocorriam com a liderança de um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi ministro, ministro das Relações Exteriores do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas, entre 1938 e 1944, antes da criação das Nações Unidas. E por um acaso do destino, ajudou a construir uma tradição, um representante do Brasil fazer todo ano a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. O acaso é porque Oswaldo Aranha não era o diplomata na representação do Brasil junto à ONU. Mas como o titular morreu, Oswaldo Aranha assumiu o posto. O que ele não contava era a escolha de seu nome em 1947 para presidir em dois momentos a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em ambas as ocasiões, os debates se concentraram na criação do Estado de Israel a partir da divisão do território da Palestina no Oriente Médio. O Brasil tem um papel relevante na ONU, isso é inegável. Entre os países emergentes, na época, o chamado Terceiro Mundo, hoje emergentes, entre os países do Terceiro Mundo, o Brasil exercia um papel de liderança. Principalmente a partir dos anos 50, 60, a gente foi ganhando algum destaque. Em mais de sete décadas, a ONU respondeu aos clamores que levaram à sua criação. Apoio em eleições, vacinação de crianças, distribuição de alimentos e combate à fome. O homem hungry man é um homem hungry man. Não devemos confusar o signo de acordo com a resolução de problemas. Além de ações humanitárias, manutenção da paz e iniciativas contra as mudanças climáticas. Atualmente, a ONU conta com 193 países e é financiada a partir de contribuições dessas nações. Também teve uma gradativa mudança de perfil ao incorporar cada vez mais novas necessidades da sociedade. O sistema Nações Unidas, no curso do tempo, foi se mostrando muito sensível àquilo que surgia como demanda nova da humanidade, se é que eu posso usar essa expressão. Isso quer dizer o quê? A ONU foi assumindo tarefas que envolviam a discussão sobre os direitos das crianças, a educação, a saúde pública, os alimentos, o trabalho, o meio ambiente. E isso foi dando uma visão totalmente nova sobre a ideia de segurança e paz. Muito mais vinculada a uma percepção de bem-estar dos indivíduos, que é fundamentalmente importante quando a gente pensa o século XXI, do que a um olhar do século XIX, por assim dizer, onde o que importa é a paz entre os chefes de Estado. Paulo, antes da gente falar um pouquinho da história da ONU, a gente tem imagens da chegada do presidente Temer agora há pouco, foram imagens feitas agora há pouco. Como é que é esse protocolo de chegada, Paulo? Olha, como são 193 delegações, é um fluxo muito rápido. Essa imagem a gente recuperou da Reuters, o presidente chegando. Nesse momento, ele chegou, se dirigiu para o encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres. Então, esse encontro já ocorreu também, porque a gente viu no começo da nossa transmissão, o Antônio Guterres já discursando na Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, o presidente, nesse momento, já está ali na antessala, para daqui a pouco fazer o discurso inaugural da Assembleia. Tá certo. Paulo, vamos falar um pouquinho aí da história da ONU que a gente viu na reportagem? Quais são os princípios básicos das Nações Unidas? Olha, Renata, a gente pode dizer que são três princípios básicos. O princípio da soberania, ou seja, os Estados dentro de suas fronteiras, eles podem ter liberdade e independência para gerir os governos. O princípio, esse princípio da soberania, ele data lá do começo do século XVII, é um princípio antigo, então, a ONU traz esse princípio, o princípio da soberania entre os povos, entre os Estados. O outro princípio seria a autodeterminação dos povos, esse princípio já é um princípio que surge ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, ou seja, os povos, eles têm o direito, a liberdade de criar as suas leis, o seu sistema jurídico, a sua ordem jurídica, e também o princípio do multilateralismo. Essa é a essência da própria ONU, ou seja, esses líderes virem até Nova Iorque, nesse momento da Assembleia Geral, e apresentarem diferentes pontos de vista em relação aos temas e tentar chegar a um consenso, a um acordo em relação a esses diferentes pontos de vista. E o Brasil sempre reforçou esta questão do multilateralismo, lembrando que o Brasil é um dos 51 membros fundadores da ONU em 1945, e quem vai comentar um pouco sobre essa questão do papel do Brasil no reforço ao multilateralismo é o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, o Creomar de Souza. No curso do tempo de existência da Organização das Nações Unidas, o Brasil foi se consolidando como um ator internacional que, por excelência, aderiu à ideia de que o multilateralismo importava, e que, por consequência desse fato, passou a tentar projetar poder em bases novas. Significa dizer o quê? O Brasil, mesmo que na ausência de recursos tradicionais de poder, como recursos financeiros, recursos para a promoção da violência, força armada e por aí vai, tentou construir no curso do tempo uma narrativa dentro das Nações Unidas de vincular a própria existência do Brasil como ator internacional, independentemente do momento de política interna que tivéssemos, a uma percepção nova, que seria dizer o quê? O Brasil como um ator dedicado integralmente a respeitar as decisões das cortes internacionais, as decisões dos foros multilaterais e, a partir daí, construir uma lógica nova de relações internacionais, onde cada ator seria visto como um indivíduo dentro da sociedade internacional e nós migraríamos para uma conformação das relações internacionais muito mais alinhada a uma ideia vinculada ao direito internacional. No próximo bloco, os detalhes do encontro do presidente Michel Temer com empresários em Nova Iorque. Migração, esse deve ser um dos temas do encontro da ONU. Vamos ver como o Brasil está tratando esse assunto e as últimas informações sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. A gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto